Nothing more for you Música 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 João, hoje o programa Variedade Não podia ficar de fora A grande homenagem, a lenda João, você sabe quem que é a lenda? Ele que fez história aqui em Cuiabá e pelo Brasil João Carreiro Olha, eu fiquei sabendo que você é parente do João Carreiro É primo, é irmão Boa noite, é programa Variedade Eu sou primo primeiro Primo primeiro e Vamos resumir Tudo começou através dele, de inspiração Ele teve o Ronaldo Viola, João Carreiro Pra criar gols pela moda caipira Eu sou apaixonado também Mas, desde moleque Pra mim sempre foi muito Massa ter um primo que era cantor na época E eu era apaixonado nele Desde molequinho Falei, não, eu vou ser igual e E essa homenagem pra ele Hoje é uma homenagem justa? Ah, justíssima Ainda mais aqui no Jerônimo, foi onde tudo começou Que foi a casa que deu a oportunidade pra ele Mostrar o trabalho na época de João Carreiro e Capataz E logo em seguida também, quando ficou solo Ele, só o João Carreiro também O Felipe Tava sempre aí de portas abertas aí pra atender Ele fazer o trabalho bem feito Qual que é o modão que você vai tocar? O público vai ouvir e vai lembrar dele? Então, hoje eu preparei Tipo assim Como que a gente tava fazendo show junto lá E ele tava me ajudando pra c**** em Campo Grande Mesmo escritório Então vou fazer hoje Dar a oportunidade pro povo Ver como que era o show dele A galera daqui não foi nos últimos shows A galera daqui de Cuiabá Então a gente vai fazer o repertório 100% do show do João Programa Variedade Dá um furinho Qual é a música que você vai tocar lá? Já toca aqui, primeira mão Pro público do Variedade Vamos fazer a que tá tocando Todas as águias, né? Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Treitinho, hoje essa homenagem com o Jerônimo Junto com o programa Variedade Fazendo pra lenda O João Carreiro É uma homenagem justa Que os matogrossenses e os cuiabãs Deveriam estar prestando pra ele hoje? Com certeza Uma homenagem mais que merecida, né? Eu acho que Essa é a iniciativa do João Oliveira Junto com o Jerônimo aqui Uma iniciativa muito boa Já prestar essa homenagem Pro João Carreiro Que é um ídolo da gente aqui Da casa De Cuiabá, né? E é uma homenagem mais que merecida Bom! Olha que a homenagem não para Marcos Aguiar Você veio prestigiar esse evento único Aqui em Cuiabá Que vai estourar também pro Brasil É uma alegria muito grande, né? Lembrar do eterno João Carreiro Meu ídolo, meu... Minha inspiração no sertanejo atual O cara que no sertanejo atual defendia a bandeira do Tião Carreiro E hoje eu fiz questão de vir Eu, minha esposa, meus amigos Rever o Jerônimo E prestar essa homenagem A nosso eterno João Carreiro Infelizmente nos deixou Mas ele ainda mora em nosso coração E será eternamente vivo, Gazela Eternamente vivo João Oliveira Estou com ele Com Marcão Boiadeiro Marcão Boiadeiro Hoje Uma sexta-feira Uma justa homenagem A lenda O João Carreiro Rapaz A gente não queria nem falar esse momento, né? É muito triste que a gente conhece Ela, amiga nossa, das antigas Eu vim pra Cuiabá Justamente na época que o João começou Eu, um pouquinho pra trás Aqui nessa casa Eu conheci minha esposa Tamo junto até hoje Temos uma bela filha Então eu fico triste Falar desse tipo de situação Mas era um cara que não... Essa homenagem de hoje Vai ficar pra história de Cuiabá e do Brasil Essa homenagem vai ficar eternamente Essa vai, hein? O público que tá aí em casa Agora é pra você Todo o seu microfone Esse evento Que só o programa Variedade tá apoiando Junto com o Jerônimo E os artistas que vem aqui prestigiar Verdade, né, Gazela? A gente conheceu o João Carreiro Era amigo pessoal dele Desde quando era João Carreiro e Sonny Matos Meu programa tem 20 anos Se confunde com a história do Jerônimo E quando o Felipe me ligou Eu não tava nem em Cuiabá, né Eu tava em férias Vamos fazer homenagem? Eu falei, vamos Que dia que ia, vamos Ah, mas aí vamos ceder Eu falei, não Não tô pensando em financeiro Tô pensando em fazer homenagem pra ele, né E aí, Gazela Eu vi que você foi lá Você fez a reportagem Lá na No velório Lá no Na Instintocantins Eu tava vendo também lá em viagem Eu vi gente que carregou o caixão Eu vi gente que ficou lá dando entrevistas Pra televisão Não sei o que Falando que era amigo Não sei o que Por que que não tá aqui? Sabe? Então eu acho uma falta de respeito É o único lugar no Brasil Que tá fazendo homenagem pro João Carreiro A gente tem assim Esse privilégio do cara ser cuiabano Fazer sucesso no Brasil inteiro E falar de Cuiabá Tem música dele Falando de Cuiabá E cadê vocês? Você que tava carregando o caixão dele Lá no dia Na Instintocantins Vocês que deu entrevista Pro monte de televisão A divulgação foi feita Vocês não estão aqui Porque vocês não querem A grande realidade é essa Eu acho que a gente só tem valor, Gazela Enquanto a gente tem vida Você que tá assistindo o programa Variedades agora em casa Se você partir dessa Pra uma outra Amigo, esquece Você não tem amigo Não tem família Não tem parente Não tem nada Ninguém vai lembrar de você Então hoje aqui É o exemplo Só tá aqui As pessoas que realmente São fãs do João Carreiro Gostam dele E tem admiração e carinho Pela pessoa dele Porque uns aí Rapaz, tem até o cara Que falou que foi o primeiro empresário dele Eu fiz o convite pessoalmente Inventou uma história E não tá aqui Na minha modesta opinião Ninguém é obrigado A estar aqui no dia De uma homenagem Pra João Carreiro Mas já que você foi no velório Já que você chorou Você carregou caixão Você falou que você foi o primeiro empresário Você disse aquilo Pra mostrar pra mídia Você tinha que estar aqui Nessa homenagem A única homenagem Que foi feita pra ele Que ele agradeceu O Felipe O Ricardo Né Em todo o Brasil E ele cuiabano que é Por isso que eu falo Os artistas locais Não tem valor aqui Tem que chegar e vazar mesmo Porque aqui ninguém valoriza A grande realidade é essa O Programa Variedade É o único É velório É festa É tudo Não pode ficar de fora Não O Programa Variedade Tem 21 anos Eu sou cuiabano Nascido e criado aqui Então tudo que a gente puder registrar A gente vai registrar A grande realidade é essa E tem mais Né cara Às vezes a gente tá Parceiro de todo mundo Aí quando chega na hora De valorizar Valoriza Artista Valoriza cantor O cara do final da rua Do Pedregal Valoriza E não valoriza O cara que mora Mais em cima do Pedregal Pelo amor de Deus O cara tá todo dia Com você Dá duas horas de cansado Pra liberar a entrada Ainda vai valorizar O cara do final da rua Do Pedregal O Pedregal é tão grande Meu amigo mora bem No comigo Não vou falar o nome dele E meu amigo Não tirou nem foto Com a tal da Ana Cacela É uma pouca vergonha né João da Oliveira Continua aqui na Olha Que o Jerônimo hoje Tem história A homenagem Não ó Velório já fomos Agora é na homenagem Daqui a pouquinho Aí Pra você João da Oliveira Estou com ela Vivi O João Carreiro Essa homenagem É nada mais que justo Com um cara Que levou o nome Da música Daqui de Cuiabá Pra todo o Brasil E hoje você está fazendo Essa homenagem pra ele Junto com o Programa Variedade Olha Mais que justa Merecida Essa homenagem linda Ao João Esse tributo ao João O João que fez parte Passou pela casa Começou por aqui Daqui né O nosso querido Cuiabano Estourou no Brasil inteiro E claro né Que a gente vai comemorar Com muita festa Com muita alegria Porque era isso Que ele sempre proporcionou Pra gente Hoje O que que não pode faltar Nessa festa Que vai até Vai até as seis da manhã De amanhã do sábado né Com certeza Moda de viola Alegria E reencontros Isso não pode faltar Esse reencontro Vai ser com quem hoje Reencontro dos amigos Reencontro de pessoas Que conviveram Lá atrás Muita gente bacana Hoje aqui Uma música Do João Carreiro Que marcou na sua vida Não Eu vou ter que dançar Porque aqui Manda um recado Pra quem não veio Hoje aqui no Jerônimo Não Tá começando a festa Quem não veio Pode vir Mas quem não veio Vamos lá depois Acompanhar o programa Do João Com os melhores momentos Manda um recado Pra João de Oliveira Bora lá João de Oliveira Maravilhoso A gente reuniu O material Foi maravilhoso Pra você E pra vocês Que não vieram aqui Hoje também E quem não veio Perdeu Bebê Hugo Essa homenagem Aqui com o Jerônimo Junto com o programa Variedade Pra lenda O João Carreiro Uma homenagem Justa E sincera Sim O que que acontece O João Carreiro Foi uma pessoa Que sempre gostou De alegria De moda de viola De alegria contagiante E ele conseguiu Levar essa moda de viola Pro Brasil inteiro E hoje É uma homenagem Que arrepia Mas é de coração Inclusive a renda Daqui Vai ser voltada Pra uma associação Carente Então é uma homenagem Pra quem foi Mas deixou um grande legado Pra gente De alegria Aqui no Jerônimo E é onde ele começou E é onde eu fotografei O começo Da história dele É muito gratificante Hoje Tá aqui Nessa homenagem Ao nosso eterno Lenda João Carreiro Que a família Seja abraçada Por todos Do Jerônimo João do Oliveira Eu estou com eles Que estavam agora No palco Nessa homenagem De hoje Pro João Carreiro Jader e Jale Essa homenagem Pra ele É uma homenagem Justa e sincera Demais O João Ele deixou um legado Muito grande Pra música sertaneja Pra viola caipira E a gente é fã Do João Da história Do João E pra nós É um prazer Muito grande Estar fazendo Essa homenagem Ao João De coração É um prazer Gratidão Ao João Carreiro Demais A agenda De vocês Hoje Tinha que passar Aqui no Jerônimo Pra prestar Essa homenagem O cara Que deixou a história Em Cuiabá E no Brasil Com certeza O João É um grande artista É um cara Gente boa pra caramba Então merece Essa homenagem Da dupla Jader e Jales E de todos Que admiravam O seu trabalho Uma mensagem Pra quem não Veio hoje No Jerônimo Rapaz Perdeu Tem que tá bom Hoje Aô Potência Uma música Do João Carreiro Vocês dois Vai Vamos João Quebrou o frasco Do perfume O que era amor Virou ciúme Da mesma A cama Em que amamos Hoje Já não Nos encontramos Pra que sair Batendo a porta Sei o que passou Já não importa Sei o nosso caso Já morreu Se você já me esqueceu Adeus Ei! Aqui no Jerônimo A lenda não morreu Pra você Bebê Doeu Doeu demais Em mim Tá doendo Demais Essa solidão Volta pro meu coração Música Tinha de Música For you.